É a pata de elefante, também uma planta muito bonita, uma planta que gosta de sol, né? E ela sustenta através daquela batata, por isso que ela não gosta de muita água. Quanto mais no sol fica esta planta, melhor será, tá ok? Então essa aí é a pata de elefante. Um forte abraço, fica com Deus.